A cena se repete, mais uma vez, encontro um animal marinho morto na praia aqui de Itapó. Toda essa beleza, mas o coitado do animal não consegue sobreviver. Claro, eu não conheço a causa morte do animal, mas tudo leva a crer que morreu por... Linha de pesca, tipo de alimentação. Precisamos preservar a vida marinha, senão daqui a uns dias podemos não encontrar mais esses animais.